e salve amantes da natureza você caiu salve amantes da natureza e aí galera vamos começar o vídeo agora e aí Pitoco você não tava aqui para salvar eu ó o vídeo de hoje não tá fazendo o que gente olha a bagunça tirando tudo daqui fazendo a casinha para o Pitoco vai ser bem naquele cantinho vamos tirar tudo gente eu vou primeiro fazer o que nós vamos separar minhas ferramentas que nem chaves de fenda chaves de boca vai ficar tudo aqui dentro desse baú aqui que é o que mais usa é o que mais usa furadeira maquita o resto nós vamos colocar na caixa levar para casinha de ferramenta lá em cima aí vai ser um processo bem demorado tá então nós vamos acelerar aí um vídeo aí para vocês é para não ficar chato vai ficar chato demais aí depois não tá fazendo a casinha não tá mostrando fazendo a casinha também tá então nós vamos conversar aqui o carinha agora nós já tirou as coisas levou lá para cima agora não fazer o que vamos tirar essa coisa aí vamos afastar ela aqui né amor que eu vou desmontar ela eu vou desmontar ela vamos passar lá vem para lá de cá porque pode ser que tem uma cobra aqui escondida vai saber né então vamos lá o Pitoco já tá aqui para ver se tem algum guiche tem não tem nem sapo tem nem sapo tem que é o seguinte galera que nós vamos desmontar ele né amor que é o sapo tá em cima já tá tendo esmagado aqui é uma pata do outro aqui ó eu vou fazer vai puxar o negócio por cima dele deixa eu coisar a pata dele tá tudo ali ó tava prensada a pata do sapo o que é isso aí gente vocês estão vendo tá ali ó aí eu disse eu aqui ó só colocar colocar dois sapo tem e isso fazem barulho ó ó ó ó ó ó ó ó ó meu Deus tá reclamando não foi lá atrás hoje que legal porque eu tinha reparado que sabe quem sabe para o livro parece que tá chorando eu vou dizer vai botar de lá atrás tá não vamos não matamos sapo aqui gente não mata só joga de lá para trás Porque os bichinhos comem os insetos, né? Eles comprem longos, todos os tipos de bichos comem Eles comem os insetos Continuando aqui, ó Nós já tiramos as coisas, as bagunças E eu já estou aproveitando para fazer aquilo ali, já Colocar o resto do piso, tá? Colocar o vasulejo, né? Que enquadra aqui nessa coisa Já vou terminar tudo Terminar esse pedaço Aí que eu dou o cabal, eu vou varrer tudinho Aí eu vou mostrar o cantinho do pitoco que eu vou fazer ali, beleza? Essa parte aqui eu não vou mostrar agora Porque eu já mostrei fazendo esse outro que eu fiz aqui Acho que o pessoal já está enjoado de ver Colocando esse azulejo, né? Então eu vou terminar de fazer esse dali Quando eu dou o cabal tudinho Eu varro, limpo tudinho E aí eu já faço o cantinho do pipoco, beleza? E aí, galerinha? Olha só que diferença Como ficou bonito Totalmente bonitinho Ó, o pitoco vai continuar dormindo onde ele dormia Lá dentro de casa Eu só coloquei aqui dali Porque esse aí fica lá dentro de casa E é onde ele gosta Nossa, parece até que ele saiu Ele ouviu o segredo É Então ele dorme ali, mas lá dentro de casa Então ele vai continuar dormindo dentro de casa mesmo Deixa ele dormir dentro de casa mesmo, né pitoco? Já é costume já dele Então deixa ele dormir dentro de casa Aí eu fiz o que? Ó Fiz essa parte todinha aí, ó A Jalana está limpando ali agora com o pano ali Então fiz aquela parte ali Já fiz a aquedinha ali Então já completou tudinho Já colocou o vaso aqui Já ficou bem bonitinho Tá tudo certinho Ficou bem arrumadinho Aí eu fiz essa Ficou legal Tá pronto pra Aí o pitoco eu não vou fazer ali não, né pitoco? Porque o pitoco Dorme dentro de casa mesmo, né filho? O que você acha? Ô pitoco Olha aqui Você prefere dormir dentro de casa? Ele está agoniado com os bichinhos Os bichinhos estão te atormentando, tá? Deixa o papai cuidar de você Vem Ponto, ponto Ponto Papai vai matar, vai Sai bicho, sai, sai É, deixa o pitoco quieto, hein? Vamos tomar banho, pitoco? Olha lá o banho O banho? Vamos tomar banho? Banho? Quem falou em banho? Vamos tomar banho? Vamos? Vamos? Vamos tomar banho com o pai? Vem, vem tomar banho Vem, vem Vem tomar banho Vem, vem Levanta aí Vamos Vamos tomar banho Não quer tomar banho não Ele muda até a cara Ó galera, é isso aí Ficou só desse jeito mesmo Nós não vamos fazer a casinha dele não Olha o peso que tá, gente Aí ficou mais 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 organizado Então é isso aí galera Por hoje é isso aí O pitoco vai continuar dormindo Lá no banheiro Aquela madeira ali ó Aquela madeira com estofado lá E mesmo assim nós põe pano Nós põe aqui Nesse canto aqui ó Tem até umas roupas aqui Que ele Ó Nós põe uma roupa velha Num tapetinho também E ele fica nesse canto Todo dia ele dorme aí Toda noite Toda noite Desde quando mais se mudou Ele tá E terminou o banheiro Ele começou a dormir aí Aí é o canto dele mesmo E vai ser aí Tá bom beleza? E é isso aí Se inscreve no canal Deixa o like Hoje sai um sol Tá bonito demais Graças a Deus Vou ver se eu termino De dar uma encementada Nessa parte aqui Eu tenho esses Dois cimentos Vou fazer essa parte Até mais ou menos aqui Vai dar Tá já ficando melhor Ó Participa da rifa E ó Vai ter também o bazar aqui No sábado Sábado vai ter o A venda de garagem Bazar chacra dos youtubers Barra youtubers Chacras vendas Coisas usadas Velhas Coisas Barra tudo É Participa É isso aí Valeu E Tchau Ué